Muito bem, vamos fazer a chamada. Estamos na Idade da Pedra. Pedro? Presente! Pedro? Presente! Pedro? Presente! Pedro? Presente! Pedro? Pra variar, ele não tá aqui de novo. Aposto que o Pedro também não tá, não é? Como sempre. Sempre juntos esses dois. Olá, esse é o Guiteoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. Hoje vamos conversar sobre Adorno e Hockheimer em A Indústria Cultural, o esclarecimento com a mistificação das massas. E falar um pouco sobre as relações e os impactos entre os meios de comunicação e ideologia. Ideologia. Reunião das ideias características de um grupo, de um período e que marca um momento histórico. Exemplo, ideologia capitalista. O episódio de hoje tem como título Vai Virar Tudo Pedro, fazendo referência ao filme Idade da Pedra, que ouvimos no início, que conta a história de uma sociedade onde todo mundo é igual, todos compartilhando o mesmo jeito e até o mesmo nome. Isso nos lembra bem as ideias de Adorno e Hockheimer ao falarem sobre a padronização dos indivíduos. Os autores estão produzindo as suas críticas em um contexto de guerra e pós-guerra mundial, mergulhados em um pensamento social quase universal de que os resultados do iluminismo, como a racionalidade e o desenvolvimento técnico, solucionariam os mais diversos problemas sociais e levariam a sociedade a um lugar melhor. O que para os autores não acontece. Segundo Adorno e Hockheimer, a sociedade caminha em direção à consolidação de estruturas dominantes e o racionalismo e a técnica tornaram-se ferramentas para o que os autores apresentam como a indústria cultural, que condiciona e domina partes da população. Esse termo indústria cultural que os autores apresentam reflete então as associações e pensamentos que eles faziam sobre a sociedade, economia, cultura e artes. Além das inclinações marxistas com foco nas relações de poder, Adorno e Hockheimer compõem suas ideias somando a outras áreas do conhecimento, o que fica evidente no capítulo analisado. A preocupação dos autores então está em apresentar as relações entre meio de comunicação e ideologia, ressaltando como o desenvolvimento técnico vindo do iluminismo acabou sendo usado para a dominação. Para eles, as inúmeras estruturas sociais à nossa volta, como igrejas, clubes e afins, são usadas como instrumentos de controle social, assim como os meios de comunicação. Quando falamos de indústria cultural com aqueles que já têm uma certa interação com os estudos da comunicação e artes, deduzimos que estes já associam a ideia de produção massiva de arte, da perda do seu significado e, consequentemente, a redução de seu valor cultural, sendo essas as visões mais difundidas dos autores. Para muitos, essa é como o classista, por inferiorizar e relativar outras formas de arte e expressões culturais. Mas ela não se fixa apenas nisso. A intenção dos autores era explicar como a indústria cultural, além de seguir a lógica capitalista com foco na produtividade para o lucro, também usa suas produções como meio de dispersar formas de agir e pensar, garantindo a existência de uma ideologia fixa entre dominadores e dominados. Por inserir no dia a dia das pessoas representações de formas de agir, pensar e desejar, a indústria impossibilita que a massa pense livremente, que imagine o que queira a diferença. A imaginação está toda inserida nos produtos dessa indústria, consolidando ainda mais os dominadores que entendem a variação e diferença como uma ameaça. A indústria cultural, com apresentações rasas de elementos e produções clássicas, utiliza da racionalidade técnica massificando as produções que são sempre iguais. Muda-se o título, mas as intenções e o conteúdo permanecem. Para os autores, o que diferencia produções são os valores de investimento e a conquista de público. Assim, familiarizam os indivíduos e condicionam a sociedade. A padronização social discutida pelos pensadores se liga à noção de como os dominantes, utilizando os meios comunicacionais, apresentam formas de ser e desejar para os consumidores. Assim, se pensa e deseja o que é apresentado pela indústria cultural. E a falta de variedade que a indústria cultural produz, estrategicamente dificulta pensamentos diferentes. Assim, diminui-se a chance de divergentes. A intenção da indústria cultural seria criar essa familiaridade entre as suas produções e a massa consumidora, porque assim cria-se um sentimento de pertencimento a tudo aquilo que o cerca. Isso faz com que os indivíduos se tornem iguais ao que consomem, ou os leva ao desejo de serem o que consomem. A vida fora dos moldes expostos pela indústria cultural levam à exclusão social e ao abandono, ao sentimento de não pertencimento. Assim, novamente a tão sonhada racionalidade técnica vinda do iluminismo é usada como ferramenta de dominação. Os autores ainda enfatizam como as ideias do iluminismo e liberalismo, na sociedade doutrinada e condicionada, tornam-se mentiras. Os avanços iluministas estão sendo usados para a padronização e mecanização das produções que cooperam para a não existência da liberdade real, porque agora não é mais possível escolher. Cabe apenas aceitar o que é apresentado. As produções da indústria cultural buscam sempre criar essa familiaridade, ou também simplificar os clássicos culturais. Isso faz com que a massa tenha a impressão de que teve acesso à cultura como um todo. Lembramos aqui que cultura, para os autores, está ligada à visão de produções clássicas, as valorizando com profundas e ricas de significado. Ao mesmo tempo que a indústria cultural gera o prazer, pois serve de alívio aos consumidores, ela aprisiona, pois condiciona e revela possibilidades limitadas de desejos e pensamentos. Para os autores, o cinema é um dos agentes eficazes da indústria cultural, funcionando como um grande difusor de ideologia, das possibilidades limitadas de ser, do prazer e do alívio para a massa, que quase em um modo automático apenas consome e não questiona. Segundo Adorno e Hockheimer, podemos pensar em como os meios de comunicação são usados para firmar a dominação e propagar ideologia. Usando de exemplo o filme O Mágico de Oz de 1939, produção estadunidense, entre guerras, planejadas para uma população desacreditada do futuro e atormentada pelo caos que vivia, vemos discursos que incitam a fuga da realidade, reforçam a ideia de mudança, de esforço para transformar seus problemas e a crença de que tudo irá melhorar. A indústria cultural está para além do lucro. Ela está diretamente ligada à dominação e subordinação. Quanto mais firme se tornam as posições da indústria cultural, mais sumariamente ela pode proceder com as necessidades dos consumidores, produzindo-as, dirigindo-as, disciplinando-as e inclusive suspendendo a diversão. Nenhuma barreira se eleva contra o progresso cultural. Adorno e Hockheimer, 1985, página 141. Com a citação direta dos autores, finalizamos o episódio de hoje, de uma temática e de um texto denso, e de uma leitura não muito fluida, devido à quantidade imensa de referências e associações, mas que por fim pode ser entendido com o auxílio de aproximações com a nossa realidade. Assim vemos como há influência da indústria cultural na vida coletiva. Fica evidente que uma consolidação da indústria cultural, por intermédio do racionalismo técnico, oportuniza uma dominação maior sobre os consumidores, ou propriamente dito a massa, que é instigado e satisfeito das suas necessidades pela mesma indústria. E encerramos assim mais um episódio do Que Teoria Drops. Muito obrigado a todos pela atenção, um abraço, um beijo e até a próxima! E Teoria Drops trata-se de um podcast preparado para a disciplina de teorias da comunicação, sobre a docência de Gustavo Ferreira, roteiro de Andrei Cruz, Murilo Mocova e Lorenzo Vela, narração de Andrei Cruz, Murilo Mocova, edição de Lorenzo Vela e narração externa de Jaqueline Cruz. E aí